O Osamodas de longe é uma das classes mais quebradas do jogo. E nesse vídeo eu vou provar pra vocês e falar a real do porquê Ankama Games excluiu ou removeu por tempo indeterminada a classe. Existem 5 variáveis de Osamodas no Waven e cada um deles invocam criaturas diferentes, algo semelhante ao modelo do Osamodas em Dofus, porém para cada classe. No Dofus, por outro lado, você com a mesma classe tem várias criaturas diferentes. No momento, em Waven temos 5 classes disponíveis e a sexta será o Sacruer, que provavelmente será lançado nesse final de ano com o lançamento da versão final do jogo e parece que o Osamodas não está nessa lista. Se você entrar hoje no site do Waven, você vai ver que o Osamodas não está sendo apresentado nas classes que estarão disponíveis na versão final. Com isso, podemos chegar a duas razões lógicas. Primeira, o Osamodas foi excluído do jogo e o projeto não foi o que eles esperavam e acabaram descartando a classe. A segunda é que o Osamodas lançará somente ano que vem, com alterações drásticas na sua gameplay. Quero saber de vocês, qual vocês acham que é a real razão pelo qual o Osamodas não virá na versão final? Comentem aí. Agora, eu quero mostrar pra vocês a gameplay do Osamodas, tanto em PVP quanto treinando, e eu quero falar a real do porquê o Osamodas é tão quebrado na versão Alpha 0.10 e até em outras versões de Alpha que acabaram sendo testadas a classe. Mas antes, eu quero falar do Shadown. Ele é um designer gráfico e ilustrador muito bom, e eu vou deixar o Instagram dele no primeiro comentário fixado e na descrição, caso você queira fazer jobs incríveis, como a thumbnail desse vídeo que foi feita por ele. Muito obrigado e bora lá. Esse aqui é o Alpha 0.1.0, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui como que era a versão do Osamodas, tá? Esse aqui é o Sackwer, na verdade, mas aqui clicando ele consegue ver quais são as classes que existem. E aqui a gente já consegue ver que tinham nesse Alpha 7 classes e mudou bastante o HUD. Eu acho que ficou muito melhor agora. Eu não gostei muito desse aqui, vou ser bem sincero. E eu quero mostrar aqui pra vocês as variáveis do Osamodas e mostrar o porquê exatamente ele foi tirado do jogo. Cara, vou ser sincero com vocês. Eu acredito que ainda assim, por eles terem os mods dos 5 Osamodas, o Osamodas ainda assim pode ser lançado ao jogo. Acho um pouco difícil, até porque eu achava o Osamodas muito forte, tá? Mas olha aqui como que era, né? Caraca, era muito diferente. Vale lembrar que eles multiplicaram por 10 tanto a vida dos heróis como também o dano. Você viu ali que ele tinha 3 de dano. Atualmente, normalmente, você tem normalmente ali entre 30 a 28, 30 de dano. Então melhorou bastante esse equilíbrio. Aqui ele pega um KRA, tá? Ele puxou um treino contra uma IA. Então a gente consegue ver aqui basicamente como funciona. O mapa ainda continuou o mesmo. Eu olhei, eu cheguei a ver esse mapa aqui, eu olhei, tá ligado? Eu pensei, caraca, esse mapa tá um pouco diferente. Mas não, não tava diferente, tá? O mapa ele continuou o mesmo, mas a gente vê algumas coisas diferentes nesse mapa. Primeiro que tem muita coisa submersa. São raros os mapas de missão que você consegue ver algo submerso. Eu achei esse mapa muito lindo. Como é um mapa de treino e eu acho que talvez, possivelmente, esse mapa exista pra PVP X1, né? Caso você trete em as troupes, talvez, não sei. Mas eu achei muito legal. Eu acho esse mapa aqui muito legal. Eu não cheguei a ver ele na versão final, que é a nossa versão. Mas aqui a gente consegue ver que ele tem a mesma dimensão, tá, rapaziada? Ele é 7x7, assim como já é na versão final que nós temos. Porém, primeiramente, cara, a primeira coisa que eu acredito que tenha sido removido o Osamodas. Que ele consegue invocar, tá? Isso com feitiços. Pode ver que ele tem um Baby Clacker ali no deck dele. E se ele jogar esse Baby Clacker, ele já vai ter dois Baby Clackers, que é o Esmagador, né? Em português. Dois Esmagadores DBs no primeiro turno. Na verdade, no segundo, né? O primeiro ele jogou um, no segundo ele joga dois. Porém, tem outra coisa que vocês vão ver ao decorrer dessa luta aqui, cara. Porque, vou ser sincero com vocês, é muito forte. Muito forte o Osamodas. E eu acho que a questão é, já existiam companheiros, você consegue ver aqui embaixo de mim, que existiam companheiros já. Porém, eu acredito que, ó, ele já conseguiu jogar dois Baby Clackers no segundo turno e ele já tem um companheiro disponível. Dá pra você ver aqui embaixo aqui, ó. Ele já tem um companheiro disponível. Então, isso aqui é muito, muito forte. Cara, o cara já tem dois Baby Clackers que estão invulneráveis. Ou seja, você não consegue dar dano com feitiço, pelo que eu me recordo. Não dá pra gente saber, porque primeiro que tá em francês e segundo que não dá pra gente ver quais foram os feitiços que foram usados e tudo mais. É aqui nessa versão de Alpha, né? Atualmente, a gente consegue sim. Vou até aumentar um pouco a velocidade aqui, pra vocês verem um pouco mais rápido. Mas, olha isso, cara, ele já tem dois Baby Clackers no mapa. Porém, vocês nem viram ainda a realidade desses Clackers aqui. Ele tem alguns feitiços que ele consegue bufar esse Clackers. Primeiramente, bufar, eu já acho que é muito forte. Ó, ele vai dar escudo aí. Se liga. E ele tem outros feitiços que bufam. E você pode ver que ele tem um feitiço ali que custa 7 pontos de ação. E outra, ele tem sim feitiços que ele consegue usar pra invocar outras invocações. Então, a gente tem dois fatores aqui que possivelmente possa ser que seja o motivo pelo qual o Osamodas foi removido. Outra coisa, não levem a mal, né, essa versão do Alpha aqui, porque tá bem diferente da versão atual. Então, você vai achar um pouco esquisito e tal. Ó, já atordoou, jogou mais um companheiro. O Krat tinha matado o primeiro companheiro, ele já jogou o segundo e tem dois Baby Clackers, tá? Mas vamos continuar. Além de ele ter os Baby Clackers, ele tem outras invocações. Ele consegue bufar as próprias invocações dele. E ele consegue jogar outras, consegue bater. E isso tudo faz com que o Osamodas, entre aspas, tá? Polua muito o mapa. Ele jogou três Baby Clackers. Ele tem um companheiro, três invocações. E as invocações, elas têm bastante vida, tá? Parece que não, porque a vida aqui tá diferente, tá? A vida tá... ele tá com três pontos de vida nas invocações. Depois subiu pra seis, eu já vou falar sobre isso. Mas, você consegue ver que tá bem diferente a questão de vida, mas isso é normal. É só você multiplicar por dez, ó. Ele vai usar esse buff aí, da besta. Eu não sei se, na verdade, isso é um buff ou é alguma invocação, algum debuff e tal. Mas você vê que o Osam, ele é muito forte. Aquele monstro ali, ele já estaria com cem de vida, né? Porque ele tá com dez pontos de vida e três de ataque. Ele estaria com trinta pontos de ataque e cem de vida. Só que, outra coisa muito legal. Cês viram que esse Baby Clackers que tá no meio ali, ele tá menorzinho. O outro, ele já tá médio. E o terceiro, ele já cresceu? Exatamente. Quanto mais tempo essas invocações, que são os Clackers, né? Os esmagadores. Mais tempo eles ficam na luta, mais fortes eles ficam. E você vê que eles tão ganhando invulnerabilidade a todo momento. Então, cara, o Osamu das era muito forte. Era muito quebrado. E eu acho que é muito difícil equilibrar o Osamu das, justamente porque vai perder o conceito da classe. Até porque os Osamu das, tanto em Lakufo quanto em Dofus, eles são classes invocadoras. A função dele é invocar. Se você tira a função de invocação do Osam, acaba perdendo o conceito da classe. Mas, se você coloca essas invocações, ele acaba ficando muito forte. É um ou outro, sabe? É uma vertente muito difícil. É uma linha tenue e muito difícil de conseguir equilibrar, no caso aqui do jogo. Claro que existem como você equilibrar, deixar as invocações um pouco mais fracas. Mas, é muito difícil. Você pode ver ali, ó, que ele já... a invocação já tá com 12 de vida e 4 de ataque. Ele já conseguiria facilmente deixar ali com 120 de vida, 40 de ataque. Você vê que ele acaba atordoando com os esmagadores também. Até porque os esmagadores também conseguem atordoar. Ele tá batendo na própria invocação, pra vocês terem uma noção. Pra acabar não matando a IA. E olha aí, ele já joga outra invocação, que é uma besta. Que, inclusive, eu quero mostrar um vídeo de PVP pra vocês, depois dessa luta. Pra vocês verem o quão roubado era o Osamodas. Inclusive, eu mostrei pra vocês, nesse começo desse vídeo, as 5 variáveis do Osamodas. Sim, o Osamodas, ele tem 5 variáveis diferentes, assim como qualquer outra classe. E você vê que todas elas, elas têm funções muito interessantes. Inclusive, até tinha um DOCS, que se possivelmente eu achar, eu vou colocar aí na descrição pra vocês lerem esse DOCS. Que é um DOCS que você consegue ver tudo sobre as classes em português, tá? É, então é muito legal. Olha esse esmagador gigante, cara. Cabuloso, mano. O bicho já tá quase pulando pra fora do mapa. Ele tava com 150 de ataque... Perdão, 150 de vida e 50 de ataque, tá? Então, ele tava muito forte. E você viu que o Kral já conseguiu matar todos os esmagadores, correto? Sim, correto. Parabéns. Só que já tem dois outros companheiros e ele já tem pons de ação o suficiente pra jogar outro. Então, é muito forte. Sério, muito forte. Vamos pro PVP. E agora vocês vão ver que monstruosidade era o Osamodas. Agora a gente vai ver uma luta de PVP de Osamodas, tá? Isso aqui são players reais. Um saque contra o Osamodas. E vocês vão ver essa luta aqui comigo. Inclusive, até eu tô meio curioso pra saber o que que vai rolar, né? Mas, eu acho que por esse motivo que eles removeram Osamodas, talvez, não posso ter certeza, nunca seja lançada essa classe. Mas eu acredito de eles terem os moldes, essa classe seja lançada sim, tá? Mas eu acho que um pouco mais pra frente, porque querendo ou não, eu acho que é muito cedo pra introduzir uma classe que seja invocadora. Talvez pra mapas maiores. Inclusive, talvez eu coloque um print nesse vídeo aqui pra vocês aí na tela. De uns mapas que já foram testados de Waven muito grandes. E que possivelmente, talvez, você nem tenha visto. E eu acho que pode ser uma parada bem legal pro jogo. Você vê que esse Osamodas aqui, ele já vem com outras invocações que são Tofus. Isso aqui é uma parada muito legal de falar pra vocês. Pelo que eu sei, todos os Osamodas, eles têm invocações diferentes. Aqui, você pode ver que esse Osamodas, ele tá usando invocações que... Se eu me recordo, são Tofus. Eu não sei exatamente qual é a invocação. Mas é muito diferente do outro, que era Esmagadores. Até porque aquele lá era na função do Esmagador. Esse aqui, ele parece ser um pouco mais Vibe Fazendeiro, saca? Ó, ele já invocou outra invocação. Mano, ele já... Mano, Osamodas é muito quebrado. Olha a invocação que ele jogou. Esse Dragonete, ele possivelmente teria 250 de vida e 20 de dano. Ou até mais dano. Porque a gente sempre multiplica por 10. Você pode ver que as vidas, elas batem muito o que é hoje se você multiplicar por 10. Então, é o que eu sempre faço. Olha, ele já jogou mais um companheiro. Vai jogar mais uma invocação. E olha que loucura. As invocações têm bastante vida. É meio que a Eniripsa Noturiana. A Eniripsa Noturiana, pra você que não sabe. Ela também invoca Noturianos com 0 pontos de ação. E isso acaba atrapalhando, entre aspas, os inimigos. Porque se ele não matar, é um monstro a mais na luta que pode dificultar pra você. Então, acaba sendo muito forte. Você tem invocações a mais. Aqui, pelo que eu até vi até agora, não acabou poluindo muito o mapa. Eu acreditava que ia poluir mais. Mas ainda assim, eu tô achando muito forte. Ele tá com dois companheiros, uma invocação. Ele já tá com mais uma invocação no mapa. Tem buffs nas próprias invocações dele. E isso acaba sendo bem forte, sabe? Olha isso, cara. Ele já jogou mais uma invocação. As invocações batem bem. Ele tem feitiços que, além de dar dano, ele consegue buffar. E isso aqui, pra mim, é bem forte, tá? Ele tá contra um Sackwer. Vocês estão vendo aí a luta. O Sackwer tá com um companheiro e um personagem. Mas, mesmo ele estando meio que na vibe da mesma vida, né? Porque ele tá com 30 de vida. Ele acabou curando. E o Sackwer com 16. Mas, olha o tanto de invocação. Mano, ele tá literalmente com 6 criaturas em jogo. É por isso que eu falo que, talvez, ele acabe poluindo um pouco o mapa. E seja um pouco quebrado. Por exemplo, ele acabou de matar ali um monstro. Porém, já gerou uma carga de pontos extras, né? Que são os pontos de ação reservas, né? Ele já tem mais uma invocação. E é muito quebrado. Olha isso. Não tem cabimento um negócio desse, na minha opinião. E ele nem bateu com aquela invocação ali, cara. O Sackwer, por outro lado, eu ainda não tenho informações sobre eles. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo do Sackwer, tá? Provavelmente, eles vão ser lançados junto na versão final. Tá? A versão final do Waven. Bom, ele bateu com todas as criaturas. E é isso. Bom, o que é que vocês acharam do Osamodas? Cara, o Osamodas tá muito quebrado. Sério mesmo. E é por esse motivo que eu vou deixar um vídeo muito bom nessa tela final. Falando como o Waven vai se tornar o maior jogo que a Ankama Games já criou. Se você ainda não viu esse vídeo, te convido a assistir. Eu te vejo lá. Muito obrigado pela sua atenção, meu. Muito obrigado. Vamos para cima. Tamo junto. Valeu, valeu. E eu fui. E eu fui. E eu fui. E eu fui.